O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, em visita a algumas cidades do Nordeste Mineiro, entregou obras na região do Vale do Mucuri. A comitiva anunciou recursos para melhorar a qualidade de vida da população e entrega de equipamentos para os municípios. Fantonipeça e Vitorcuí estão nessa também, né? Acompanharam lá a caravana, o evento, e a reportagem está aqui no telão. Pode balançar. A visita do governador Romeu Zema, do Partido Novo ao Nordeste Mineiro, começou por Poté. A comitiva era guardada por pessoas na Praça Central da cidade. Na entrevista coletiva, destacou o investimento em infraestrutura para gerar desenvolvimento. Nós lançamos o Provias, 4 bilhões de reais, para a recuperação das rodovias, que muitas vezes estavam ficando intransitáveis. E três, quatro semanas atrás, eu tive a oportunidade de ver o impacto que essas melhorias causam diretamente na vida de muitas pessoas. Uma das obras inauguradas pelo governador Zema, em Poté, foi a LMG 710. Além do asfalto, ela recebeu nova sinalização na pista e placas nas laterais. A LMG 710 tem 37 quilômetros entre Ladainha e Poté e atende uma população de 13 municípios, estimada em 275 mil pessoas. É também um escoamento da produção e também passagem obrigatória para quem vai fazer tratamento de saúde. Prefeito de Poté ressaltou a importância da estrada e a construção de uma ponte na zona rural da cidade. E essa ponte já teve uma tentativa duas vezes de reconstruir e foi embora por conta de que quando vem a chuva, é muita água. E agora o governador nos arrumou um recurso através do deputado Neidão de Pimenta e nós conseguimos fazer essa ponte com estrutura. Prefeito de Ladainha está na outra ponta da reforma da LMG 710. A população do município sente os benefícios de transitar numa estrada nova e com sinalização. A atenção especial que ele está tendo, principalmente das cidades menos desenvolvidas, um IDH baixo, como Ladainha é, e hoje ele está conseguindo diminuir as desigualdades, investindo nesses pequenos municípios. E Ladainha não é diferente. Graças a Deus, hoje, dois anos depois que ele esteve lá, atendendo o nosso pedido, está sendo concluído esse recapeamento de asfalto, um sonho nosso que há mais de anos e anos estava sendo almejado pela população. E hoje ele está contemplando o nosso município com esse recapeamento de asfalto, com a obra que está ficando maravilhosa. Quase mil pessoas ouviram as novas propostas para a região, o investimento em fontes de energia. Nós estamos construindo 200 novas subestações pela CEMIC, porque um dos problemas que nós enfrentamos em todo o estado, também, ainda é, em algumas regiões, energia elétrica insuficiente. Vamos levar energia trifásica para todo micro e pequeno produtor rural, com esse programa da CEMIC, que ainda vai avançar há alguns anos, e que é o maior programa de investimentos da empresa, mais de 40 bilhões de reais. Zema destacou a maior oferta de postos de trabalho, como no Vale do Jequitinhonha, a extração do lítio alavancada pela CLB, Companhia Brasileira de Lítio. A minha meta, até o final dessa minha gestão, é superar um milhão de empregos com carteira assinada. Já rompemos a barreira dos 740 mil. Isso significa mais oportunidades para o mineiro, mais dignidade, e hoje aqui estamos dando mais um passo em Poté, beneficiando aqui toda a região. E a gente mostra as realizações e o progresso, quando é para a gente cobrar, a gente cobra, né? Parabéns aí aos envolvidos e à turma do governo de Minas. Saudade do governador, vem aqui falar comigo aqui, eu tenho que cobrar eles lá, que eles estão dos hospitais regionais, especialmente o nosso aqui, né? Estava com tendência de licitação. Vamos aguardar a novidade, em breve eles vêm aqui falar sobre isso. Obrigado.